O ódio e o preconceito voltam a mobilizar grupos políticos e comunidades virtuais inspirados pela ideologia neonazista. Um novo nazismo tenta ressuscitar ideias defendidas por Hitler no período que culminou na Segunda Guerra Mundial. São grupos que se apoiam no nacionalismo para defender a supremacia racial e discriminar especialmente comunistas, judeus, índios, negros, homossexuais e mulheres. O que explica esse fenômeno? Como a ideologia responsável pelo holocausto passou a ser considerada novamente possível? Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949, arroba gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com, barra Viva Voz Univale. E o Twitter e o Instagram, ambos, arroba Viva Voz Univale. Para discutir esse tema, nós convidamos o professor Cristiano Amorim. Ele é escritor e mestre em história. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, para a gente esclarecer algumas coisas em relação ao neonazismo, nazismo e etc. Exatamente. Bom, o neonazismo é uma ramificação do nazismo, uma ideia que já foi defendida por Hitler lá no período da Segunda Guerra Mundial. Enfim, professor, para a gente falar de neonazismo, acho que a gente poderia antes comentar um pouquinho sobre o nazismo mesmo. Quais eram as ideologias defendidas pelo nazismo? Bem, o nazismo, ao contrário do que as pessoas possam pensar no senso comum, ele não é um movimento exclusivo do Hitler. Ele é algo do século XIX. E ele tem muito a ver com as ideologias que vão sendo montadas desde o século XVIII e XIX. Na Europa. Eu vou citar algumas. O utilitarismo, que nasceu na Inglaterra, que é uma ideologia de controle absoluto sobre o trabalhador e sobre as pessoas. Sobre a utilidade das pessoas. Aquela coisa que o nosso amigo defendeu. Vigiar e punir, o Michel Foucault. Isso aí, as pessoas têm que entender, é quase que uma mecanização da sociedade. É uma visão científica, mecânica da sociedade, do ser humano como uma peça. Então, não é uma coisa inédita. Eu diria até que o Hitler é muito mais influenciado do que influenciou. Pelo que ele lia. Analisando o que ele lia, outras vertentes, depois do utilitarismo como positivismo. Mais tarde, você vai ter aí, no século XIX, a origem das espécies. Uma literatura esotérica muito distinta na Europa, defendendo as cinco raças. A raça ariana, como a raça superior, e as outras como raças inferiores. A raça é uma coisa que a gente nem usa mais hoje em dia, mas que se usava. Essa concepção de que o branco era superior geneticamente, culturalmente, em todos os níveis. Então, nesse sentido, o próprio Hitler, eu sinceramente não acho. Ele, claro, inventou muita coisa, os símbolos, ele reutilizou a swastika, por exemplo. A swastika é um símbolo de mais de 30 mil anos. No Maykamp, ele diz que precisava de um símbolo para substituir a cruz, para o controle das massas. E essa é a grande, diríamos assim, ele com o Josef Goebbels, chefe da propaganda nazista, que conseguiram chegar perto da população. Mas, ele lia, quando ele estava na capital da Áustria, Viena, ele lia uma revista chamada Ostara. Essa revista era publicada por uma sociedade secreta, os iniciados de Tuller. Essa sociedade secreta já tinha participado da unificação da Alemanha em 1870. São, principalmente, pessoas do sul da Alemanha, da região da Prússia. Fazendeiros, nobres, que não queriam perder. Na Europa, no século XIX, tinha muito isso. Havia um medo de você perder a condição de nobreza. O mundo estava mudando rapidamente. Inclusive, até as Olimpíadas têm a ver com isso. Havia muitos falatórios, muitos comentários sobre o fato da população estar ficando fraca. Havia esse sentido. Então, os jogos têm isso também. Não vou dizer aqui que o preconceito, o racismo, era uma coisa exclusiva da Alemanha. Na verdade, a Europa inteira. E, até antes do nazismo chegar ao poder, os Estados Unidos apoiavam. Havia muitos setores dos Estados Unidos que apoiavam o movimento nazista, pelo que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tinha feito lá em termos econômicos. Mas eu acho que é muito mais uma peça. O que ele fez foi, junto com outros personagens que são talvez mais terríveis que eles, como o Heidrich Hümer, o próprio Hümer, chefe da SS Gestapo, o Goring, que já havia visto a swastika, quando caiu de avião de uma missão na Primeira Guerra Mundial, ele contou que viu a swastika numa fazenda e aquilo impressionou ele. Porque a swastika, na Europa, é chamada de um martelo de Thor. É o símbolo da força do deus Thor. Se você olhar a swastika, ela tem várias posições. É difícil eu falar, mas ela tem um ângulo de 90 graus, tem um ângulo de 45 graus, ela pode ser invertida ou não. Então, você encontra a swastika no Japão, na Coreia, no Tibete, nas Américas. É um certo mistério. Na Índia, como parte da religiosidade, é isso. Então, não é uma coisa original. Ah, o Hitler foi lá e inventou a swastika. Nada disso. Ele até usava o bigode do Charles Chaplin. Vamos pensar bem. O pessoal tem uma fascinação por esse cara, mas eu vou dizer, ele teria 127 anos hoje. Como historiador sério, Eu vou dizer para vocês, esses programas aí, Caçando Hitler, Elícia e Aquilo. Pô, isso é besteira, cara. Mas se o cara for uma múmia, meu, tá? O FBI, é certo que o FBI procurou ele até 1966, né? Isso é certo. E, nesse sentido, eu sou obrigado a falar isso, tá? Porque, no Brasil, isso foi um desabafo que eu tenho que dizer. O cara querer ser nazista ou neonazista no Brasil, cara, os planos da Alemanha para o Brasil eram simplesmente de eugenia, né? Esterilização da população que tivesse sido misturada e o resto teria terminado, né? Mesmo se você fosse descendente de italiano e alemão, você já não era... Puro. Já não era puro, né? O programa do Josef Mengele, que não foi preso, acabou morando no Brasil e em vários outros lugares, Pô, era um programa de criação de clones, meu. Ok, mas acho que a gente pode agora dar o salto para o neonazismo, né, Lucas? Exatamente, professor. Já vou aproveitar a gente entender um pouco do que é o conceito do nazismo. Vimos que ele pode ter vindo até antes mesmo do Hitler, né? Mas explica para a gente, então, o conceito de neonazismo. De onde surgiu essa nova ideia? Bem, o neonazismo, é claro que... Pô, acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi totalmente arrasada, né? Poucos prisioneiros, a Alemanha foi completamente destruída. Mas você pode destruir a parte material de uma sociedade, mas destruir as ideias é muito mais difícil. A ideia é uma coisa que você não pega com a mão, ela escorrega. Então, nesse sentido, muitos sobreviveram. Muitas pessoas que colaboraram com o nazismo dentro e fora da Alemanha sobreviveram. E essas pessoas continuaram acreditando na ideologia nazista, que é complexa. Não é só a elevação da raça ariana. Os planos do Hitler são terríveis. Escravização do leste europeu. Haveria uma raça, um tipo humano de escravo. Ele seria o tipo eslavo, tá? O Hitler queria ressuscitar... A ideologia de Hitler, para vocês entenderem, ele adorava Esparta. De toda a história clássica, o que ele gostava mais era Esparta. Aquela sociedade onde se matavam os fracos, os recém-nascidos. Então, ele queria transformar a Europa nisso. Então, essa ideologia, que é intolerante... Porque quando a gente fala de intolerância, eu creio que é importante falar nisso. É intolerância mesmo, né? É contra outras religiões, contra os próprios judeus. Porque, se você olha as imagens... Geralmente, o cara, quando vira neonazista no Brasil, ele não tem conhecimento nenhum. Eu cansei de ver em sala de aula o cara desenhando as suascas, sem nem saber o que era aquilo. Nem saber... Ah, é um estigma de revolta, faz parte da juventude, a gente entende? Mas é uma coisa tão terrível quando você olha o número de mortes. E quando você olha os filmes, e quando você vê as fotos, aquela montanha de cadáveres, né? Todos emagrecendo. Todos... Que é uma coisa que tem que ser dita, antes de falar do neonazismo, porque o cara que defende isso, ele tem que entender bem, né? É uma indústria da morte, cara. Você pega ali, Sobbor, Teblinka, Altivit, todos os campos de concentração... Bom, o cara, primeiro, teve todos os seus bens apropriados pelo Estado, tá? Foi separado da sua mulher e da sua filha. Aí ele pensa, pô, talvez o Estado alemão agora vai me dar um trabalho, né? Indo de trem para aqueles campos, ele vem a fumaça ou longe. Mal sabe ele que aquilo é carne humana sendo queimada. Não é só isso. Seus dentes de ouro, cabelo eram aproveitados, sapatos. Porra, e o cara vai tomar um banho, toma um banho, liga o chuveiro e sai gás, cara? Que raio de ideologia sinistra que é essa? Eu tenho que fazer um alerta aqui. A revolta faz parte da vida. A gente tem que se revoltar. Mas vamos estudar primeiro. Vamos saber o que nós estamos defendendo. É um pouco como hoje, que a gente vê os lados da política aí. Pro, a favor, contra, a favor do impeachment. Há muita ignorância. Pouco estudo. Agora, Cristiano, quando e como o neonazismo começou a ser difundido aqui no Brasil? Quando é que a gente começou a observar movimentos dessa ideologia circulando no país? Bem, eu vou falar o seguinte. Nós tivemos aí uma ruptura do bloco soviético. Começou em 89. O pessoal fala em 92. Mais 89. Queda do muro de Berlim, etc. Antes disso, já havia. Já havia essa ideologia. Porque nós tivemos no Brasil um partido chamado Partido Integralista. Isso tem que ser dito. O Partido Integralista, fundado por Plínio Salgado, era um partido que tinha quase que a mesma ideologia do face do combatimento. Que é lá o fascismo na Itália. O Benito Mussolini, tá? Que é outro regime totalitário. Não é o mais terrível porque, numa escala, ninguém vai superar a Alemanha, em termos de crueldade. Eu não falei quase nada do que eles faziam. Mas é terrível. No caso da Itália, nós, houve essa imitação. Então, muitas dessas pessoas têm discípulos. São pessoas mais velhas. Nós vivemos na sociedade, não importa se os anos 30, 40, 50, o jovem é sempre carente. Há uma carência por conhecimento, por afetividade. Então, você pega um sujeito mais velho que tem conhecimento. Ele pode manipular facilmente um jovem desse. Ele chega a matar. Você vê lá nos anos 90, nos anos 80 e 90, os Caracas ABC. Se eu andasse na rua em São Paulo e olhasse para um sujeito daquele atravessado, ele ia te bater, talvez até te matar. Como acontece até hoje. O ódio inexplicável aos judeus. O cara vai ter ódio em judeus no Brasil por quê? Vamos pegar a história. Nós tivemos participação de mouros de judeus na fundação do nosso país. Não são só portugueses, índios. Nosso país é pluricultural. O único lugar do mundo que o cara não pode ser nazista é aqui. É o único. E uma coisa que eu apoio, muita gente fala em liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, o cara pode se manifestar, mas eu sou contra. Manifestação a favor da morte, do racismo, não pode haver. É um absurdo isso. Então, o neonazismo, vamos explicar então, porque eu já estou fugindo da pergunta. Estou igual político, sendo evasivo. Mas vamos lá. O neonazismo, então, o que vai ser? São pessoas que, depois de cumprir o sistema penitenciário pós-guerra, foram libertadas e continuaram pregando essa ideologia. Em 1964, 28 de novembro, foi fundado o NPD, que é o partido, é uma versão do partido nazista na Alemanha. Esse ano agora, em março, agora dia 16 de março, a Suprema Corte da Alemanha não foi definido se o partido vai ser proibido ou não. Eles estão muito preocupados com a juventude. Porque se você permite, corre o risco deles dominar o Congresso. Corre o risco. Olha o que aconteceu na Áustria. Na Áustria nós tivemos o primeiro-ministro de uma direita. Proíbe a entrada. O país baniu. Os sírios não puderam entrar. É xenofobia total. Então, você tem esse risco. Por outro lado, que se você proíbe, nós sabemos como, numa situação atual, como nós estamos, a Europa em crise. A Alemanha é um país sanado da Europa. Todos os outros estão quebrados. É só ir viajar para a Europa que vocês vão ver. Portugal, Espanha, Itália. Para mim, são países de terceiro mundo, mas estão na Europa. Sem condições financeiras. E essa juventude fica revoltada. É uma coisa sem muita estrutura. E você vai ver esse apego. Então, começou em 64 anos, já havia um trabalho. Mas se fortaleceu muito. Tem um pouco a ver também com os movimentos de periferia. Eu não queria falar sobre isso, mas... Você até pega bandas de rock que usavam swastika. Algumas bandas de rock, não vou citar o nome, porque pode ter algum fã que querem me matar. Mas algumas bandas de rock usavam swastika. Mesmo sem saber, é uma coisa de afronta. Ah, o crucifixo é o contrário. Ah, 666. É uma coisa para... Mas faz parte de uma falta de compreensão do mundo. E de também de você... Eu vou falar isso para finalizar o meu pensamento. De você ter aquela estrutura de educação. Às vezes, você pega as séries iniciais. O cara leva tão a sério. E depois ele vê que tudo é uma mentira. Uma hipocrisia. O que ele acreditava. Como hoje, né? Quantas pessoas estão decepcionadas com tantas coisas. E a gente vai se decepcionar mais ainda. Mas não precisa virar neonazista por causa disso, né? É, não precisa. Claro. Mas é um fenômeno, tá? É um fenômeno que acontece. A gente vai fazer uma pausa. Voltamos já já a falar sobre neonazismo. Nosso convidado é o professor Cristiano Amorim. Já estamos de volta ao Viva a Voz de hoje. Conversa com o professor Cristiano Amorim. Escritor, mestre em história. Estamos conversando sobre o neonazismo. Muito bem, professor. Eu tenho que puxar agora um assunto que... Volta e me... Acho que foi até agora no Fantástico. Semanas atrás, teve algumas matérias a respeito do... Falando sobre possibilidades do neonazismo aqui em Itajaí. Itajaí, não. No Brasil em geral. E nisso também voltou uma discussão sobre o livro A Minha Luta. A autobiografia do Hitler. Onde ele, além da sua autobiografia, explicava todas as suas ideologias. O conceito dele do nazismo. O que ele gostaria de fazer. O livro até teve dois volumes. Mas, enfim. A partir desse livro gerou muitas polêmicas. Se ele deve ser republicado com comentários ou não. E na sua opinião, como historiador. Vale a pena ter esse material à disposição. Para as pessoas terem conhecimento do que é. Ou isso pode acabar influenciando elas. Ou não. Pode ser educativo para que elas não voltem a fazer algo parecido com isso. Eu penso que, mesmo sendo proibido. Há vários livros proibidos sobre o nazismo. Por exemplo, os protocolos do Sabe-Seão são proibidos. A livraria pode ser fechada. Caso venha comercializar esse livro. O Maykamp, eu considero ele como um documento histórico. É claro que o cara que é fanático. O sujeito que está envolvido com isso. Com essa violência extremista. Violência contra as pessoas. Ele vai comprar o livro sendo proibido ou não. O livro está disponível na internet. Quem pode censurar a internet? Você baixa o livro em segundos. Menos de um segundo. O Maykamp. Que foi escrito quando Hitler estava preso após uma tentativa frustrada de golpe. O Putsch, de 1923. Ele tentou tomar o poder à força. E não deu. Mas apoiado pela classe dirigente da Alemanha. Pela burguesia alemã. Ele escreveu o livro. O livro, vou dizer para vocês. Eu li. Acho que alguns anos atrás. Faz bastante tempo. Mas eu tenho ele lá em casa. O Hitler é muito chato. Ele é muito retórico. Ele usa uma coisa que só quem conhece história. Quem tem mais conhecimento pode entender. Ele pega três verdades e junta com sete mentiras. E vende dez verdades. Ele é um hipócrita de carteirinha. E o livro. O primeiro parágrafo do livro. Se você lesse. O livro foi publicado muito tempo antes da guerra. Se os aliados tivessem lido o primeiro parágrafo do livro. Já saberiam exatamente onde ele ia começar a invadir. Qual era a intenção dele. Então não há segredo. O ódio pelos judeus é muito grande. Ele responsabiliza o caos da Alemanha. Pós Primeira Guerra Mundial e Crise de 1929. Ver a especulação dos banqueiros judeus. Isso é característica de Estado totalitário. Achar um culpado. Sempre há um culpado. Na Itália foram os comunistas. No Brasil durante o período getulista foram italianos e alemães. Eles dão um jeito de botar a culpa em alguém. E ele tenta também... Desculpa me interromper, professor. Eu li também esse livro. Ele tenta usar para convencer o lado psicológico. Tanto que no começo ele justifica a infância. A minha infância foi triste. Meu pai teve problemas. Os judeus com os bancos roubaram a minha família. É bem essa ideia. Ele tenta usar o lado psicológico para convencer as pessoas da sua ideia. Ele manipula. Mas não é uma leitura popular. Claro. Não é uma leitura popular. Se bem que depois que ele chega ao poder era obrigatório dar esse livro quando a pessoa se casava. Eu tenho que rir, cara. Desculpa. Mas a pessoa casava e ganhava o Maykampf de brinde. Pega aí. Desculpa eu falar assim, mas olha... Tudo bem. É isso, tá? O Maykampf é um livro chato. São inúmeros capítulos. Onde ele explica as ideias que ele tem para a Alemanha. E a ideia principal, né? De morte, destruição. Ele... Eu acho também que ele é louco, né, cara? Se tivesse mais tempo, falaria mais sobre ele. Mas vamos lá. Bom, Cristiano. Vamos falar do neonazismo. Vamos tentar entender o que acontece no Brasil em relação a esse movimento. O que se sabe é que muitos jovens acabam seduzidos pelas ideias do neonazismo. E você já mencionou um pouco sobre isso. Mas acho que a gente podia ir um pouco mais fundo para entender que tipo de abordagem quem está à frente desse movimento faz para conseguir atrair jovens para o movimento, né? Bem, usando quase que as mesmas táticas. Você pega um pouco da história econômica do Brasil, da influência dos países estrangeiros, do que esses países fizeram. Vem um negócio, depende de como você fala, você pode trazer alguém para esse lado. Por exemplo, alguém diz assim, ah, os alemães são responsáveis por aproximadamente 6 milhões de judeus mortos. Aí alguém, um desses recrutadores, diríamos assim, fala assim, é mais. Mas a Inglaterra, no século XIX, matou aproximadamente 150 milhões. E é verdade, tá? A França, 100 milhões invadindo a Ásia e África. Aproximadamente. Eles invadiram os dois continentes. Você pode usar esse tipo de argumento. E, querendo ou não, há uma fascinação. Há uma fascinação pelo fato do cara querer conquistar o mundo. O cara quer conquistar o mundo. Então, é uma coisa proibida. É um pouco do arquétipo, do psico do jovem. É uma coisa proibida. É uma coisa de bairro, principalmente na periferia. O proibido é certo de ser grafitado, de ser introduzido em música, em todo tipo de coisa. E, claro, chegando ao máximo de dizer... A argumentação é a seguinte, há uma conspiração. Argumentação simples. Há uma conspiração, muito do seu sofrimento tem a ver com as grandes corporações. É uma frase que eles usam direto, tá? As grandes, porque hoje não se fala mais em multinacional. São transcorporênticos, multicorporações, que dominam o planeta e todas elas pertencem a judeus. É. O cara que tem 16 anos vai argumentar o quê? Ele vai dizer assim, ah, me prova. Ele não vai dizer isso. Ele vai aceitar essa informação como verdade. Porque isso sempre vem de alguém mais velho. Que parece que ele está procurando, entendeu? Esse negócio. E ele enche o seu coração com aquilo, com aquele ódio. Por não ter outra coisa. Não ter uma educação no Brasil totalmente arruinada. Não tem nada. Então... E, às vezes, são pessoas muito boas. Que são seduzidas por isso. É isso. Muito bem. Professor, existem hoje, tipo, punições? Alguns países preveem punições para práticas nazistas? Tem algum tipo de controle ou ainda, tipo, a liberdade de expressão ainda proíbe? Não. A maioria dos países é crime. O Brasil é crime. Fazer apologia até. Se eu vier aqui na rádio e defender a ideologia nazista, eu tenho que ser preso. Tá? Isso é um absurdo. Porque isso fere não só os judeus, negros, índios, todos os grupos étnicos, culturais que existem. Então, você não pode permitir isso no meio de comunicação. Então, esses são grupos de periferia. Quais são os estados onde eles são mais atuantes no Brasil? Eu acho importante falar isso. Com certeza. Brasília, São Paulo e os três estados do sul aqui. Sul do país. O Paraná é o que tem mais concentração de nazistas. Santa Catarina tem muito também. Eu tenho um... Não é meu amigo, mas é um conhecido que perdeu o direito de dar aula porque fazia apologia ao nazismo. De aula tem em Itajaí. Não vou usar o nome. Mas é fato. No interior de Santa Catarina, há muito sobre isso. Quando eu cansei de viajar e sempre fui abordado sobre esse tema, no Paraná também, no Rio Grande do Sul, existem esses grupos. É uma coincidência ou tem algum motivo específico para a região sul ser a mais forte aqui no Brasil? Tem um motivo, né? Não vamos tapar o sol com a peneira, né? A imigração alemã, né? Inclusive, eles mandavam dinheiro durante a guerra. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles mandavam o direito. A professora Malene de Fábio, que foi minha professora, deu aula aqui na Univale e agora está na Udéssica, ela fez um livro aqui, Moços e Moços por um Bom Partido. Você olha as moças da elite de Blumenau e Itajaí se encontrando com grandes bandeiras nazistas, né? Há muito sobre isso na nossa região. É bom o pessoal começar... Isso, para mim, é caso de polícia. Investigação. Há muito material na internet. Se alguém estiver ouvindo, basta digitar nazismo, neonazismo, ou digite aí 88, que são as duas iniciais, Adolf Hitler, HH, né? Você vai digitar isso aí, ou Sonase. Vai encontrar milhares e milhares de sites fazendo apologia, vendendo material, vendendo livros, convidando para reuniões, para comissos. Se eu fosse jornalista, vou dar você mal agora, se eu fosse jornalista, eu acessaria esse site e daria um jeito de ir nessas reuniões secretamente, né? Eu faria isso, para ver mesmo qual é a extensão e o tamanho dessa barbaridade, tá? Agora, o que é possível fazer para conter grupos como esse? Denúncia, meu. Isso eu vou falar agora, como eu sempre fiz na minha vida. Não sempre tomar uma decisão, né? Essa decisão pode custar caro a alguém, até você mesmo. Você quer lutar pela sociedade? Quer lutar contra a injustiça? Quer lutar contra isso? Tem que se informar primeiro, profundamente, porque você vai enfrentar essas pessoas, né? Você vai enfrentar essas pessoas até em programas, talvez, defensores do nazismo. Pois é, porque pensando no mundo, até que ponto preocupa realmente o fato de que alguns partidos já assumiram a ideologia neo-nazista, né? Você já citou o Partido Nacional Democrático na Alemanha, na Grécia, o Aurora Dourado. Na Ucrânia. Pois é. Na Áustria. E eles estão utilizando os mecanismos da democracia para ganhar espaço, né? No Brasil, nós temos uns pretendentes aí, né? Vou falar mesmo, porque eu não devo nada para eles, uns bolsonaros da vida, né? Que para mim é um cara... Não é um... O Bolsonaro, para mim, é um ditadorzinho da América Latina. Ele não tem nem... O pessoal chama ele de fascista? Não é. Também não é nazista. Mas ele tem umas ideias muito semelhantes. Por você ter sido militar, há de se ter muito cuidado com isso, né? Estão conquistando espaços... Eu vi o rapaz, o Jô Soares, chamar o Bolsonaro de bolsomito, bater palmas. Isso acontece porque é o mesmo fenômeno no nazismo. Nós estamos sem o quê? Sem liderança. Sem pessoas que botem a cara para bater. Para enfrentar esses caras, tá? Como não tem isso, todo mundo fica em casa, a maioria. Esses caras, eles ganham espaço. Eles ganham espaço porque ninguém está ocupando. Não temos que lutar contra eles. Uma última pergunta. A gente tem menos de um minuto, Lucas. Professor, então, para quem quiser se interessar, tipo, procurar a informação de forma correta e saber realmente o que é isso, antes de acabar adotando ideologias de forma errada, que dica o senhor dá, professor? Você tem que ler muito, tá? Procurar se informar muito. Há muitas publicações sobre nazismo, muitos filmes, muitos documentários na própria internet, tá? Para quem quiser conhecer os planos do Hitler, há muitos filmes, até a Arquitetura e Destruição, que foi feita pelos alemães, né? Ali explica muita coisa. É um filme passado na universidade, eu sinto que talvez seja mais acessível a vocês. Mas o material extenso de entender a ideologia nazista, que é complexa, tá? Que, pô, eu não quero me alongar muito, mas os caras acharam que vieram de outro planeta. Isso é um absurdo. É isso aí. Enfim, a gente vai ter que terminar o programa, nosso tempo terminou. E vamos agradecer, então, a participação do professor Cristiano Amorim, escritor, mestre em história. Obrigada, professor. Tá bom, não tem de quem, eu que agradeço. Muito bem, mais uma vez ficamos por aqui. Esse foi o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. E aí E aí E aí